Já tem um cobrinho Deu certo É logo da câmera Fala galerinha, tudo bem? Fica aqui Ficadinho Acabou de... É meu wi-fi É meu wi-fi É meu wi-fi da cabeça Fala galerinha do make Fala aqui, Zezinho Zezinho top Zezinho top Zezinho top game Vamos Vem galera, hoje vou começar O meu canal Muito bom Galera Galera Nós vai começar o meu canal É dividido Não, na verdade é só uma parte do meu canal Fica na minha cabeça Vem galera Vem galera Nós vai começar o meu primeiro vídeo Do meu canal Não é canal não Ah, meu canal É o canal dividido do meu irmão Mas hoje vai ser o primeiro dia Mas normalmente vai acontecer de sábado e domingo Galera Que você contar desse vídeo Dê só o like Que tá aqui embaixo Meu irmão vai jogar galera Farcói 3 Lazoeira Meu irmão só vai usar pistolas Não, pistola não Porque eu não tenho Não dá tempo Seu favor Tá bom Vai ser metralhadora Com missões paralelas Ah, pode vir na baixa Ele não pode usar Nenhuma facada Vem galera Fica aí Não deixe de esmagar o botão do like Que tá aqui embaixo E o botão de inscrever Tá aqui em cima E Apertar o botão do sininho Que está aqui do lado É Então galera Então galera Bom para o vídeo E Não esquece Sempre lava a mão Sempre passa o ar com o zero O que? É o coronavírus É o coronavírus Tá pedado E repete Zé Toma cuidado do coronavírus Toma isso coronavírus Vai te envolver Eu Toma isso coronavírus Eu dei um soco pra você E você vai para os ares Hein galera Então Faça o ar com o zero E lava a mão Então Bora para o vídeo Pronto Fim galera Vamos aqui agora Aqui é a Nenhara Sota Vou tomar um café de ronga O cafézinho com suco de laranja Conjunto com seu namorado Já já Que? Galera O outro motivo Do outro lugar A Nenhara É Nenhara É Nenhara É a primeira arma É a primeira arma A Mg galera Isso é É uma G90 É uma G9 Galera É assim Galera A gente sabia Eu teria que usar O arco e flecha Não tem nem É a Nenhara Galera Esse arco e flecha Galera É o raposo 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 Galera Eu vou me mostrar De afano E eu morrer Essa parte Eu vou trazer Eu vou tentar E eu morrer Eu vou tentar Aquela humana das armas Ai galera Eu não sei por que eu tenho mania de me matar É porque galera Fai Koi É um jogo que você pode te matar É só te matar Te mata dentro da água Galera Porque é a zoeira pura Te mata do tubarão Porque é a zoeira pura Te mata lá do De baixo De baixo Te mata de altura Porque é a zoeira pura Chega Porque isso tá mesmo Eu acho que ele tá tomando maconha Cara, tomando cuidado É, não pode confiar em amigos que tomam maconha Valeu galera Galera É, não pode confiar em amigos que tomam maconha Não, não, não De verdade galera Não, no YouTube Por favor Não Desculpa Desculpa É isso Galera No final do vídeo Meu irmão vai te jogar dos pinhaços Porque você sabe Não tem nenhuma consequência De você Morre e você tem o péssimo futuro Não Galera Olha esses gráficos Galera Olha Olha Sombra lá Sombra daqui E muita sombra O que é esse galera Como é que é que é que é que é Que é o cara Que é o cara Que inimigo Foge aí cara Foge Foge negada do céu Foge negada Galera Eu tenho uma mascote aí galera O meu irmão tem uma mascote Que é a filha dela Olha aí galera É a filha do Jefferson Oi Que é a linda galera Vocês viram dela Oh Fejiga mais linda Fala sério cara Fala sério Ele viu o carro Meu Deus Eu tô lá O que é que é que é o galera O meu irmão só quis fazer da zoeira Ou quis fazer só para a sua boca Não Galera Não Vou trocar a voz da minha filha Galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam da intro A intro do meu irmão ficou melhor que a minha Que eu sempre uso Galera Eu vou trocar de intro Galera Eu tenho uma azeite aqui Vai Você é só um cigre Mata ele Mata Eu vou deixar o bicho no vivo Ele vai atrás de você Por favor Pô Não deixa a galera Não deixa Não abre O meu amigo É o meu inimigo Entendeu? Eu sou um inimigo Porque ele parece um pouco Do lado Do lado Call of the Dead Black Ops Doida Call of the Dead Qualquer dança Call of the Dead Call of the Dead Galera O negócio vai ser Galera Dá o like Porque eu fiz uma dança Tão noob Tão meta Que eu mereço até ganhar o like De meta O prêmio do meta Olha galera Vai miota Oi Galera Vou fazer o prêmio do lagarto do sofá Lagarto do sofá Lagarto do sofá Lagarto do sofá É muito maluco isso Galera Vai Vai Acho que eu vou Puxa Ai Olha que é melhor não fazer isso Vou matar Uma mulher Uma flecha Que dá merda Vou pra minha E dá mais merda galera Que o meu vai ativar uma Não sei não Não sei não Não sei não Não sei não Galera O dia da feira é Aqui flecha Aqui flecha Não Tá bom galera Cada base Voluminada Com um desafio diferente Eu acho que só vai ser uma base Você sabe Não Você doi a parte Doi a parte Não Não Aí você dá pau Não 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 Tá bom Eu tô toando Nossa Essa mira tá melhor Que da mira de Cypher Ai Atire Opa Esse Putz Ai Essa mira é ótima Vai Atire Atire Nunca Mais Pêra Meu de Deus Que isso Que isso É um cara Aparenta que tá olhando lá nos anzos O cara vai E o outro tá lá Rezando O outro tá lá Rezando Ai nossa Que estado do céu Me dá muita bala Bala pedindo Tá Isso foi meio que Desculpa Eu só fiz o erro Não é real Não eu só fiz o erro Ok Nossa Tirando o headshot Fudeu Nossa Nossa eu tenho um bruto Descarado Que você tá ferrado de vez Galera Eu vou usar Dois reais Dois reais Para mim Caboca Quanto Coboio ainda Para mim Parabéns 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 Olha o fim da mente Aí Vai Recrupa Do Brasil Acabou Acabou Eu sou o verdadeiro Alex Meizano Não fiz uma referência A game pra nada Porque eu amo Call of Duty Black Ops O problema é mesmo Isso Mas eu não sei Mas eu não sei 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 Galera Comenta aí embaixo Galera Meu irmão Galera Eu vou contar a história Galera Pra mim O Fight Boy 2 É um pouquinho Sabe O Fight Boy 2 Pra mim O Fight Boy 2 Tem um pouco Mais de realidade Você vai filmar Qualquer coisa Todo cenário É interativo Do Fight Boy 2 Galera E também Eu gosto mais Do DeFi Porque eu tenho Um modo Cooperativo Para 4 jogadores Vocês não sabem Eu gravei Um do meu canal Galera Um modo Cooperativo Para 2 pessoas Eu e vocês E gravou E fui Até que legal Vocês me daram Teve muita pessoa Diz assim Valeu Galera Nossa É só Rascindo De terceiro grau De estilo É Galera Pelo amor de Deus Queimou Pauzinho Põe mal Galera Desculpa Não Por favor Não Eu não vou morrer Eu não vou morrer Queimadura Queimadura De 0 grau E tem mais um cara Ah não Acho que ele morreu Um animal É galera Esse Esse é o fracasso Esse peirão aqui É o fracasso E esse aqui É o Zé O fracasso Morre Pelo Bom galera Agora eu vou Zá Galera O meu irmão Vai encerrar Porque Não Eu não quero Encerrar Galera A gente já volta Zá Para Da próxima A gente já volta Ah não vou usar Panas Oh Tem uma pergunta O que é isso Não sei Eu disse que eu até Tinha um velho Mas é o melhor É É É muito É Epa galera Desculpa O mundo Tá te girando Galera Falou Não Acabou Sinada Galera Então porra Vai logo Porque hoje o vídeo Vai acabar Galera Vocês não sabem Galera Mas essa TV Galera É um LG TV Galera Galera Que não sabe Quem assiste O domingo legal Galera Porque é domingo Porque é legal É um domingo Que deixa Isso é legal É só uma piada Olha isso Galera Que fobo Você vai coer A magia Ó Ó Olha Eu volto Mais É um Nintendo Galera É um Nintendo I E o controle Já começou a treta Já começou a treta Já começou a treta E meu Deus, a Dilma vai acabar sumindo do tiro da terra, sumindo do tiro, nossa, agora quem é o guioto que pegou fogo da floresta? Porque galera, sou escoteiro, sou escoteiro, o problema galera, que já encerrou. Não! 720p Que? Que galera, eu acho que não me enganava. Por que gravando? Não, acho que gravou sem. Gravou sem, era 12, cara. Tem galera, com isso que me engano, puxa. Pega fogo, galera Pra porra Pega fogo pra porra 1, 2, 3 Tomou Nossa 60 XP, mitão demais Virando Vim, galera Fala direito, mano Ah, não, não O vídeo do E faz com as três, se vocês gostaram do vídeo Do canal, do vídeo do espaço Do canal do meu irmão, o nome da série dele é Sezinho, Dezinho Top Gamer, a série, galera E vocês gostaram, já esmaga O botão do like, para o meu irmão não ficar triste Zepson, para o meu irmão não ficar Triste, galera, olha o meu irmão Ele vai ficar tão triste, igual o de cachorrinho Doce, o Doc triste, que tá aparecendo Da edição, esse aqui do lado Por favor, galera Deixam o like, por favor Ou ele vai fazer o meme do gatinho Que quer muita ração Muito lica Galera E mais que você dá like Muito like Eu Eu pego uma cueca Tá, galera E vocês darem muito like Ou muitas pessoas Ele vai usar Uma cueca Da cabeça, galera Uma cueca suja Não, galera Minha cueca Tá bom, galera Uma cueca Uma cueca da cabeça Então, galera Aperta o botão Aperta o botão de escrever, galera E aperta o sininho de modificação Vai lá Então, galera Até o próximo vídeo E a Mel vai falar, galera E aí, Melzinha Tudo bem? Vai te catar, meu? Volta Volta Bravo Tchau 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 Tchau